Fala, torcida do Coxa, aqui é o Diogo Matheus, sou lateral direito, chegando agora para me juntar ao elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande temporada e alcançar os nossos objetivos, que é principalmente colocar o Curitiba de volta na Série A. Comecei na Portuguesa, de São Paulo, fiz a minha base lá, depois com 16 anos eu terminei a minha base no Internacional de Porto Alegre, me profissionalizei lá em 2014 e desde então passei por alguns clubes, como Vitória, onde eu conquistei o acesso para a Série A em 2015, passei também pela Ponte Preta e estava agora em São Paulo, joguei o Campeonato Paulista pela Ferroviária, a gente fez uma campanha legal lá, a gente classificamos bem para as quartas de final, saímos nos pênaltis para o Corinthians, mas graças a Deus foi um campeonato muito bom, me destaquei lá, estive entre os melhores do campeonato e da minha posição, tive também a felicidade de fazer um gol importante lá contra o Corinthians, tudo o que contribuiu para que o Curitiba pudesse avaliar o meu futebol e me dar a oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa. Graças a Deus eu tive algumas experiências boas, o principal delas no Internacional, Série A, eu disputei bastante jogos pelo Inter, depois tive o acesso com Vitória, vivi já essas situações de Série B, sei o quanto é importante o grupo estar focado, manter uma regularidade porque é um campeonato muito longo, tive também experiências fora do país, também joguei em Portugal na equipe do Porto, tudo isso é importante para que eu possa contribuir aqui, ajudar a equipe a conquistar os objetivos, o Curitiba é um clube muito grande e merece sem dúvida estar na Série A, e eu tenho certeza que com o trabalhar de todos aqui, o empenho, a gente vai conseguir conquistar esse objetivo no final do ano e com o apoio sem dúvida alguma do nosso torcedor que vai estar presente no estádio também com a gente. Eu sou um lateral mais ofensivo, gosto de apoiar bastante, acredito que dependendo do jogo, o que o jogo pede da posição é que você se adapte ao jogo, tem jogo que você vai ter mais condições de apoiar, tem jogo que você vai ter que defender mais e eu sou bem adaptado a essa função, consigo cumprir bem os dois papéis, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas o que eu gosto mesmo é de atacar, é de ir para cima, de poder contribuir bastante com gols também, tenho alguns, como eu falei, fiz recentemente um gol importante contra o Corinthians, também gosto de cobrar faltas, escanteios, enfim, ajudar nessas bolas paradas também, graças a Deus é uma das virtudes, mas o que eu gosto mesmo é de atacar e de contribuir na frente, mas nunca esquecendo de uma função principal do lateral que é ajudar muito na marcação também. Já estou muito feliz de fazer parte do clube, um clube muito grande, como eu falei já, e que merece estar sem dúvida alguma na Série A. O objetivo principal é colocar a equipe de volta na principal divisão do campeonato. O Curitiba, desde quando eu me conheço por gente, eu me acostumei a ver o Curitiba na Série A, disputando competições importantes, internacionais também, e o objetivo principal, sem dúvida alguma, é levar o clube de volta para a elite do futebol brasileiro. Torcedor, você, sem dúvida alguma, pode esperar muita entrega, muito empenho da minha parte, muito compromisso, muita dedicação, seriedade. Todos os dias eu vou trabalhar e dar o meu melhor nos treinamentos para quando chegar no jogo poder desempenhar um bom futebol, cumprir bem a minha função e, sem dúvida alguma, com a ajuda dos companheiros, todo mundo unido, também com o apoio do torcedor na arquibancada, a gente vai conquistar o nosso objetivo desse ano.